Bem, a gente já sabe que a regra é não falar de Jesus nessas Olimpíadas, né? Só que aí surge uma seleção cujo hino é o hino 212 da harpa cristã. Confesso que me emocionou muito. E já te aviso pra tomar cuidado pra não chorar também. Assista. Assista. Pois é, emocionante, né? Imagina isso sendo entoado em pleno estádio e as potestades do mal e todos aqueles endemoniados tendo que ouvir esse hino. Deus é tremendo. Isso é mais uma prova daquilo que Jesus disse, que se eles se calarem, até as pedras clamarão. As pessoas dessa geração precisam entender que não se trata de religião, mas sim de Deus. A perseguição não parou a igreja. Por isso, marche noiva de Cristo. Louvado seja Deus. Amém.